Riquezas mil No reino eterno de glória e luz A vida e fim da vou gozar Morar nos céus terei prazer Meu Salvador desejo ver Oh, que alegria terei um dia Em ver Jesus, meu Rei Oh, quão feliz serei no céu Em ver o rosto do Senhor E face a face, ali sem véu Adorarei meu Redentor Morar nos céus terei prazer Meu Salvador desejo ver Oh, que alegria terei um dia Em ver Jesus, meu Rei Um gozo eterno de glória e luz Deitoso em luz, as lindas arpa Eu tocarei louvores a Deus Eu tocarei louvores a meu bom Jesus Meu Rei Eu tocarei louvores a Deus Eu tocarei louvores a Deus Eu tocarei louvores a Deus Eu tocarei louvores a Deus